Esse é o Ancapso e nós vamos falar aqui do caminho aberto para a direita, segundo o Denis Lerre Rosenfield, que é um professor de filosofia da Federal do Rio Grande do Sul, que escreveu aqui essa coluna para o jornal Estadão, em que ele fala, lógico, destila todo o amor dele por Bolsonaro. Bolsonaro não sai da cabeça desse pessoal, cara, é impressionante o triplex do Guarujá que o Bolsonaro alugou na cabeça desse pessoal da esquerda. Mas ele fala umas coisas aqui que eu achei curiosas mesmo, principalmente ao diferenciar Bolsonaro de Lula. Ele lembrou que Lula, da mesma forma que Hitler, Mussolini e Hugo Chávez, foi preso e depois voltou ao poder depois da prisão. Essas quatro figuras, Lula, Hugo Chávez, Mussolini e Hitler, foram presos e depois voltaram ao poder e voltaram com muita força e coisa e tal. E é parte daquilo que eu falo para vocês do meu receio com o governo Lula. O Lula é um cara que veio mordido, ele veio com muito rancor. Vamos entender o que ele está falando aqui? Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, ele começa aqui com as coradeiras sobre Bolsonaro, o pessoal não tira Bolsonaro da cabeça. Ele fala que agora que Bolsonaro acabou, que o caminho abriu para alguém da direita assumir o papel de líder e coisa e tal. E ele falou que já tem os aspectos do Bolsonaro. Tem que ser um líder do tipo carismático, tem que ter uma estética da força presente nas motocicletas, não sei o que lá. Tem uma milícia digital, caralho, só na cabeça desse pessoal que tem milícia digital do Bolsonaro. Dá para ver como é o nível do estrago mental na cabeça do sujeito. O Bolsonaro tem um monte de gente que concorda com ele. Esse é o problema, as pessoas concordam com o Bolsonaro. E por isso as pessoas comentam as mesmas ideias do Bolsonaro. Não é que as pessoas sigam o Bolsonaro ipsi literis. Eu, por exemplo, elogio o Bolsonaro em muita coisa, concordo com ele em muita coisa, discordo em outras coisas também. Critiquei ele para caramba sobre a situação da Rússia, critiquei sobre diesel, sobre um monte de outras coisas também. Exatamente por quê? Não é esse mito que ele está querendo dizer aqui, não. É lógico que o pessoal chama de mito, chama de mito, que ele fala aqui. Chegou então a ser considerado um mito, uma caricatura do Dúcia, do FIA, como se fosse uma coisa que a palavra... Não, é exatamente o contrário. O Bolsonaro é chamado de mito, até num tom irônico pelas pessoas que apoiam ele. Não é desse tom do FIA e do Dulce, só na cabeça da esquerdista que é isso. O Lula, porém, tem mais essa visão para lá. Aqui, a mentira tornou-se um componente essencial da sua atuação. Cara, as pessoas até hoje estão chorando, achando que não, que é mentira, porque eles falam mentira. E aí é ruim, e aí a gente não consegue falar a verdade. Cara, se alguém falar mentira, a gente vai lá e fala a verdade, cara. Pronto, resolve o problema. Mentira, sempre existiu na história da humanidade, sempre teve gente falando mentira. Se esse fosse o problema, bastaria vocês falarem a verdade, o problema não é esse. O problema é que vocês não têm argumentos. O lado de cá tem argumentos, vocês não têm argumentos. Enfim, e aí ele fala mais um monte de coisa aqui, chora por causa da Covid, também aquelas coisas todas. Aí ele fala que, por exemplo, Bolsonaro é um fraco, segundo ele, Bolsonaro é um fraco. Um líder que se mostrava sem medo, parece ter, por esse ter sido acometido, como faria, aliás, todo cidadão comum. Ocorre que no poder atuava como uma pessoa fora do comum. Pensem-se em líderes como Mussolini, Hitler e Chávez. Recentemente, entre nós, algo semelhante aconteceu com o presidente Lula. Todos foram, em um momento ou outro, para a prisão. E lá, paradoxalmente, desenvolveram uma atividade política que cacifou para o exercício do poder. Ele trouxe uma informação interessante aqui. Bolsonaro fez o correto. Bolsonaro não comprou briga com ninguém. Bolsonaro não tentou se agarrar ao poder. Ao contrário do Lula, que voltou aqui exatamente com sede de fazer as pessoas pagarem pelo que ele passou. E aí, ou seja, exatamente como Mussolini. Mussolini foi preso antes de se tornar o líder. Hitler foi preso também no exército alemão. E Hugo Chávez também. Hugo Chávez fez um golpe na Venezuela, foi preso pelo golpe, depois foi eleito pela população. Para você ver que não é só brasileiro que come cocô no café da manhã. Venezuelano também fez a mesma coisa. Elegeu idiota. Então, no final das contas, é isso daí. E Lula. Lula aconteceu isso também. Foi preso durante um tempo. Quer voltar agora com muita força e coisa e tal, com muita vontade. Olha o risco que a gente está correndo. É o que eu falo para vocês. Esse é o risco de verdade. A economia vai quebrar? Isso aí, meu amigo. A economia já quebrou mesmo. Vamos esperar daqui a quatro anos a gente reconstrói ela. A preocupação é essa. Tem que tomar muito cuidado com Lula, porque Lula vai voltar ditador. Lula, em 2003, quando foi presidente lá atrás, ele estava paz e amor, porque ele achou que ele tinha todo o tempo do mundo. Ele achou que ele ia fazer a transição. Agora que eu entrei no poder, nunca mais me tiram do poder. Quando tiraram ele do poder, botaram ele na cadeia e coisa e tal, o cara voltou agora mordido. E ele tem o apoio da elite aristocrática socialista brasileira, que vai fazer de tudo para perpetuar ele no poder, porque ela lucra com isso. Então, meu amigo, se preparem. Vamos ter um Hitler, um Mussolini aqui no Brasil na figura do Lula. É o que eu tenho falado para vocês. Todo mundo chamava Bolsonaro de ditador, mas ditador de verdade, amante de ditadura de verdade, é o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.